eu agradeço muito a gentileza do convite faço o agradecimento de maneira concentrada na pessoa do professor Rafael Marcelino é uma satisfação para mim ter oportunidade de debater esse tema e claro, cumprimento de maneira muito especial as nossas doutoras aqui presentes, minha estimada amiga Cristiane Coelho a subprocuradora geral da Fazenda Nacional, doutora Ana Paula Bittencourt também queria cumprimentar de maneira muito especial o nosso ministro do Superior Tribunal de Justiça o Jorge Faria, é uma honra debater com Vossa Excelência e também fazer o registro da minha imensa satisfação de também ter oportunidade de debater com um dos maiores entusiastas da transação em matéria tributária, que é o meu querido amigo professor, meu professor professor Heleno Torres professor titular de direito financeiro do Largo de São Francisco uma satisfação imensa para o professor Heleno revelar ao menos essa maneira que é a que nos é dada nessa altura dos acontecimentos mas expresso aqui a minha saudade de Vossa Excelência eu vou fazer uma breve introdução para chegar na análise a que o Rafael Marcelino provoca e vou fazer com base num raciocínio que eu tenho tentado estruturar para pensar o assunto e em boa medida também provocado pelo professor Heleno Torres que coordenou uma obra coletiva para a qual eu dediquei um artigo que mais ou menos coloca o que eu pretendo discorrer aqui a título de provocar o debate eu tenho tentado dizer tenho argumentado que reforma tributária é uma coisa muito difícil de fazer e o próprio histórico do assunto mostra isso as relações federativas são muito sensíveis e uma reforma tributária mais ampla passa por relações federativas isso envolve vetores que se debatem e que muitas vezes acabam se neutralizando então eu tenho tentado incentivar que o debate seja sobretudo pelo menos naquilo que toca a União uma reforma restrita à União já seria uma grande coisa se daí houver uma catalisação de esforços com os estados com os municípios que venham de maneira espontânea no ambiente que é próprio o Congresso Nacional tanto melhor agora o que que seria uma reforma tributária nessa lógica de coisas obviamente primeiro ponto absoluto respeito aos direitos fundamentais dos contribuintes isso é uma coisa perfeitamente sedimentada entre nós que nós tínhamos que fomentar ou como se diz muito na linguagem dos direitos fundamentais promover e o que que seria promover direitos fundamentais dos contribuintes acho que seria sobretudo simplificar a vida dos contribuintes eu tive a satisfação de trabalhar um período da minha vida funcional com Guilherme a Fife Domingos isso é uma coisa que acabou entrando entranhando na minha cabeça no meu coração simplificar a vida do contribuinte em especial do pequeno aquele que é o cliente preferencial do simples nacional eu tenho um carinho imenso por isso e sempre que eu falo em reforma tributária a primeira coisa que me vem à mente é a simplificação da tributação por meio não só de uma redução de obrigações tributárias principais mas sobretudo acessórias o simples nacional serve muito bem a isso esse seria um segundo ponto que eu destacaria claro o terceiro ponto que eu destacaria para pensar uma reforma tributária é o absoluto respeito às autonomias federativas e aí eu insisto se porventura o movimento da União de alguma maneira incentivar e catalisar o movimento dos demais entes que bom que isso seja espontâneo e se dê de maneira construtiva onde é próprio no Congresso Nacional que é quem tem competência para aprovar emendas constitucionais mas insisto em princípio meu ponto de partida é restrito à tributação federal e por fim uma coisa que eu me debato em diversas situações entre as quais a que nós estamos aqui discutindo também não só respeitar mas reforçar as autonomias sobretudo as autonomias de ordem financeira dos entes federados dos estados e dos municípios sem perder de vista que a União também é um ente federado parcial ela é parte de um todo a União não é soberana ela é autônoma como os estados e municípios são o todo federativo dos nossos entes federados amalgamados isso sim gera um ente soberano eu digo isso porque estados e municípios devem ser compreendidos nessa lógica de coisas e respeitados nessa lógica de coisas e a União também a começar pelo fato que a União tem limites inclusive limites financeiros que nem sempre nós temos em mente seja como for uma reforma tributária restrita ao universo da União também acaba de algum modo realizando essas duas faces da moeda respeito e promoção das autonomias de todos os entes federados bom eu entendo que dentro daquilo que a gente pode falar de reforma tributária um primeiro passo foi a transação em matéria tributária um passo que talvez tenha demorado afinal de contas o dispositivo está no Código Tributário Nacional há quantas décadas e diga-se passagem foi muito bem discutido muito bem incentivado muito bem colocado por um antecessor meu na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e na Advocacia Geral da União que foi o ministro Luiz Inácio Lucena Adams e o professor titular Heleno Taveira Torres ambos colocaram esse debate de maneira muito vigorosa muito inteligente muito correta pensaram em termos de um projeto de lei complementar tendo em vista algumas implicações que almejavam cativaram muitos corações e ali certamente começou um debate que proporcionou um amadurecimento do assunto talvez naquele momento alguns dos personagens não estivessem amadurecidos para a matéria certamente Adamas e ministro Adamas e professor Heleno estavam bastante amadurecidos para a coisa mas outros não estavam e a verdade é que o novo código de processo civil introduziu a figura do negócio jurídico processual que acabou criando cultura a proporcionar um raciocínio mais construtivo para aquela proposta da transição em matéria tributária quando a equipe da dívida ativa da PGFN veio com a proposta redimensionada para uma medida provisória para que eu tomasse em consideração o contexto já era um contexto muito mais aberto a hipótese e eu reputo a dois fatores próximos no tempo um foi o empenho a dedicação o esforço do ministro Adamas e do professor Heleno e mais recentemente o código de processo civil do ministro Fuchs com as suas várias oportunidades de relativizar a litigiosidade uma delas certamente o negócio jurídico processual isso criou um outro ambiente de debate a medida provisória foi proposta ela tramitou muito bem não houve uma ação direta contra ela professor Heleno nenhuma ação direta contra ela ela teve uma ou outra crítica algumas críticas até um pouco paradoxais alguns personagens reclamam 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 da litigiosidade de repente reclamam de uma MP desse tipo bom eu acho que faz parte do debate mas não deixa ser emblemático que não houve nenhuma impugnação em juízo na medida provisória e a medida provisória acabou convertida em lei não obstante ela tenha sido colhida pelo ambiente extremamente sensível da pandemia o Congresso Nacional não deixou de examiná-la diga-se passagem o nosso Congresso Nacional como Poder Judiciário como Poder Executivo estão a funcionar muito bem nessa nova lógica virtual a ponto do Congresso ter aprovado inclusive emendas constitucionais isso é extremamente louvável nós como civilização temos muito do que nos orgulhar apesar de vozes dissonantes por aí a verdade é que nós como sociedade nós como civilização o nosso poder público e aí eu falo do Executivo do Legislativo Judiciário souberam se adaptar a situação de um trabalho eletrônico virtual e o nível de funcionamento é exitoso é muito exitoso a gente tem que se orgulhar disso e talvez uma das primeiras beneficiárias desse empenho criativo e construtivo dos poderes para a manutenção dos trabalhos tenha sido a medida provisória 899 que acabou convertida em lei por meio de debates e votações por videoconferência não é pouca coisa isso é muito bom diga-se passagem lei de conversão que também na sua essência naquilo que nos importa aqui a transação em matéria tributária ígida sem nenhuma impugnação digna de nota bom eu vou partir para uma conclusão o que é a transação em matéria tributária é uma nova cultura a admissão pública contemporânea aí incluída a admissão tributária ela precisa ter ela tem que ter o cidadão inclusive o cidadão enquanto contribuinte como um detentor de direitos fundamentais que devem ser resguardados e promovidos nesse sentido a relação não pode ser de desconfiança ela deve ser de diálogo construtivo em favor do interesse público e do bem comum transação em matéria tributária ajuda nisso é muito superior a um refis o refis é todo mundo igual sem distinção de quem pode quem não pode pagar a transação em matéria tributária não ela olha situações individuais resolve caso a caso sem nenhum tipo de privilégio até porque aquilo que for acertado para um acordado com um tem que necessariamente ser expandido a outros em igual situação mas ela toma em consideração as condições as circunstâncias do contribuinte bom para além disso algo que foi bastante manejado aqui peço perdão por eu ter chegado um pouquinho depois no nosso debate mas eu tive a oportunidade de ver o finalzinho da professora Cris não permita a informalidade Cris mas é o meu gosto pela pessoa e pela profissional recebi aqui a provocação também do doutor Rafael Marcelino eu até peço perdão eu estou enxergando seis pessoas aqui na minha grade mas eu não sei se tem mais pessoas participando parece que tem aqui pelo menos numa nomenclatura lateral eu vejo talvez o desembargador Neibello que também cumprimentaria com muita alegria mas foi falado aqui pela Cris e pelo Rafael a questão do rating da dívida ativa o rating da dívida ativa ele 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 é um fator forte de judicialização e de racionalização da atividade da procuradoria de aula da fazenda nacional então aquilo que é A e B ou seja créditos que são A e B eles são assim classificados porque correspondem a contribuintes que existem que são produtivos que tem patrimônio e que possuem em geral dívidas mais recentes o rating C e D são contribuintes que tem são contribuintes não localizados sem produção sem patrimônio com dívidas normalmente mais antigas em geral em recuperação judicial ou falidos se entra em recuperação judicial ou tem a falência decretada já entra direto no C e no D porque a que serve esse rating a procuradoria passou a se dedicar ao A e o B não judicializa mais o C e o D é o A e o B consequências práticas disso em 2016 a PGFN recuperava da dívida ativa 14,5 bilhões em 2017 26,1 bilhões em 2018 23,8 quase 23,9 bilhões e ano passado como o Rafael Marcelino lembrou 24,4 bilhões de reais vejam é dever de lealdade lembrar que em 2017 houve o influxo positivo do último refis daí esse salto de 12 bilhões talvez 3 quartos alguma coisa assim é resultado do refis mas o resultado dos anos subsequentes 2019, 2018 o último ano e o penúltimo ano mostram que realmente a procuradoria mudou de patamar graças a essas estratégias e hoje a PGFN é fator de dejudicialização e isso é algo que é reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça hoje nas várias execuções fiscais não é a PGFN o problema nas várias execuções fiscais federais são os conselhos profissionais que trazem volume com a exceção da OAB diga-se passagem mas os demais não primam por uma uniformidade e muitas vezes cobram valores pequenininhos que nem pensaram a Fazenda Nacional cobrar por uma razão muito simples é muito mais caro cobrar do que enfim não é o caso é uma questão de racionalidade e isso a gente a PGFN e a AGU exibem com muito gosto aos órgãos de controle e deu certo deu certo foi um salto de resultados agora não significa não ter cuidado com o C e com o D o C e o D tem outras estratégias por exemplo protesto o protesto é baratíssimo e ajuda entra eu falei no último ano em torno de 24 bilhões 24.4 bilhões eu acho que um pouco mais de um bilhão é protesto não é pouca coisa mas justifica agora a transação serve muito para o C e para o D muito e aí eu falo com muito gosto na presença de um ministro do Egrégio Superior Tribunal de Justiça por uma razão muito simples o STJ há muito tempo não só o STJ mas em especial o STJ provoca a Fazenda Nacional a ter um olhar para a recuperação judicial a Fazenda Nacional não podia negociar na recuperação judicial agora pode e pode de uma maneira muito construtiva não é para arrecadar é para ajudar no intento de interesse público de bem comum de recuperar a empresa agora nós podemos negociar por quê? porque a transação em matéria tributária habilita a PGFN a negociar também na recuperação judicial e isso não é pouca coisa e nós estamos falando de uma medida provisória e respectiva lei de conversão que beneficiam não só a PGFN mas também a PGU e a PGF a Procuradoria Geral da União e a Procuradoria Geral Federal tanto a PGU como a PGF já tinham uma cultura de transação nos seus respectivos âmbitos a PGF inclusive ela tem dívida ativa e ela vai poder trazer essas tecnologias também para sua dívida ativa o fato é que nós temos aqui uma convergência de boas vontades que são movidas por uma correção evidente de propósitos para o bem comum para o interesse público e que já resulta coisas boas e palpáveis enfim eu gostaria de colocar essas minhas palavras como aquilo que elas são um convite ao debate um debate que eu espero mais construtivo de alguém que aprende muito com essas duas profissionais maravilhosas que são a doutora Ana Paula e a doutora Cristiane minha satisfação imensa de falar com o professor Heleno que não canso de agradecer elogiar e celebrar como um dos principais pensadores do assunto espero espero desenvolver de maneira leal e construtiva essa sua bandeira acadêmica que tão bem é transposta que tão bem pode e deve ser transposta espero tenha sido muito bem transposta para a vida prática e ao mesmo tempo também ter aqui a oportunidade de prestar contas a um membro do Superior Tribunal de Justiça que quero tão bem que é o ministro Gurgel de Faria Rafael Marcelino pedindo perdão se me alonguei mas sobretudo expressando meu gosto pela oportunidade fico à disposição vou pôr tchau tchau